Dando continuidade ao nosso curso de Mecânica e Estatística, vamos falar agora sobre duas relações bem relevantes no contexto da termodinâmica, que são as relações de Euler e a de Gibbs-Do-Hein. No caso, são duas relações distintas. Você tem a relação de Euler e a relação de Gibbs-Do-Hein, porém, uma é obtida a partir da outra. Mais especificamente, a relação de Gibbs-Do-Hein é obtida a partir da relação de Euler. E aqui, mais um contexto em que o matemático Euler aparece. O matemático Euler aparece em tudo quanto é contexto, se você for ver em exatas. E no caso da termodinâmica, vocês vão ver também que o Gibbs aparece em diversos contextos. O Gibbs foi primordial para a descrição termodinâmica que a gente tem. Ele foi um dos grandes nomes da termodinâmica. Mas, enfim, do que consiste essas duas relações? Elas não são relações novas. Elas são só relações que ajudam a gente a ter uma noção de mais condições que são satisfeitas na termodinâmica. No caso, a relação de Euler. Ela fala para a gente como é que a gente consegue escrever a entropia e a energia em termos daquelas grandezas que a gente viu na representação da entropia e da energia. Eu vou dar um exemplo aqui com a energia, mas a mesma coisa vale para a entropia. Afinal de contas, a representação da energia e da entropia. Uma é derivada a partir da outra. É só você isolar a energia da entropia ou a entropia da energia. Então, olha só. Até então, o que a gente obteve foi que Du é igual a T dS menos P dV mais μ dN. Então, perceba que essa relação não fala para a gente quem é a energia. Ela fala para a gente qual é a diferencial da energia, como é a variação da energia em função desses caras daqui. E para isso, para que a gente consiga escrever a energia de fato, a gente precisa o quê? A gente precisa da temperatura, pressão e potencial químico. Na prática, só temperatura e pressão, descrevendo aquela densidade. Mas, enfim, a gente precisa das equações de estado, que são as equações dadas por esses caras daqui, para depois a gente fazer a integração e obter, de fato, a energia. A relação de Euler é basicamente uma relação que te passa a energia em termos desses caras, como se já fosse uma integração direta desses caras. E, no caso, a relação de Gibbs do Heim é uma mistura da relação de Euler com essa representação, com a representação diferencial, quando a gente escreve a diferencial da energia e da entropia para cada um dos contextos. Então, vamos começar aqui com a relação de Euler. A relação de Euler é obtida quando a gente leva em consideração que a energia é uma grandeza extensiva, ou, no ponto de vista matemático, com linguajar matemático, é uma função homogênea de grau 1, que significa o quê? Significa que, se a gente pega a energia em termos da entropia, volume e número de partículas, e se a gente multiplica essas dependências por um fator, λ, a energia vai aumentar pelo mesmo fator λ. Isso aqui a gente chamou tanto de homogênea de grau 1 quanto de uma grandeza extensiva. Essa relação aqui é sempre obedecida pela energia. Então, se essa relação é sempre obedecida, o que eu posso fazer é o seguinte. Vamos pegar ambos os lados e derivar com relação à λ. Essa grandeza vale para qualquer λ, então eu posso escrever essa relação para um λ genérico e derivar com relação à λ. Quando eu faço essa derivação com relação à λ, o que eu vou ter? Eu vou fazer aqui, regra da cadeia. Derivada de U com relação à λs, derivada de λs com relação à λ, ou seja, vezes s, mais derivada de U com relação à λv. Aqui, até para deixar claro, esse U daqui é um U de λs, λv, λn, mais derivada de U, função de λs, λv, λn, derivada de U com relação à λv, vezes derivada de λv com relação à λ, que vai dar simplesmente v, mais derivada de U, função de λs, λv, λn, deriva esse cara daqui com relação à λn, ok? Então, pega esse cara, deriva com relação à λn, vezes derivada de λn com relação à λ, que vai dar simplesmente n. Esse cara daqui vai ser igual a, deriva, o lado direito também com relação à λ. Quando deriva com relação à λ, isso daqui vai dar simplesmente U de s, v e n, ok? Porque a única dependência de λ é desse cara daqui. Agora, essa relação daqui, ela também é válida para qualquer λ, em particular, para um λ muito especial, para o λ mais fácil, que é para o λ igual a 1, certo? Essa relação vale para qualquer λ, então eu vou escrevê-la especificamente para quando o λ é igual a 1. Quando o λ é igual a 1, o que aparece é o quê? Eu vou escrever o lado direito da igualdade primeiro, que a gente obtém é U, esse cara daqui, ok? É igual ao quê? Derivada de U com relação a S, porque λ agora é igual a 1, vezes a entropia, que inclusive aqui faltou a entropia, né? Aqui faltou um S. Mais derivada de U com relação a V, vezes V, mais derivada de U com relação a N, vezes N. Mas aí você fala para mim, Felipe, a gente já pegou essa relação. Essa relação daqui é exatamente o que você tinha antes, e a resposta é não. Perceba que o que eu tinha antes era a relação de DU com DS, DV e DN. Aqui eu tenho aquela mesma expressão, só que sem as diferenciais. Agora eu sei quem são essas variáveis. Esses caras daqui são temperatura menos pressão e o μ, exatamente o potencial químico. Ou seja, o que a relação de Euler fala para a gente, que a partir do fato da energia ser uma grandeza extensiva, é que U é igual a TS menos PV mais μN. Ou seja, eu não estou mais fazendo uma relação entre os diferenciais, eu estou relacionando de fato as grandezas como um todo. Então essa daqui é a expressão da energia, a função é a energia mesmo. Se você sabe quem é temperatura, entropia, pressão, volume, potencial químico e número de partículas, matou o problema, você sabe quem é a energia. Agora, perceba que a energia escrita dessa forma não é uma equação fundamental. Por quê? Porque a energia aqui, olha só, ela não está escrita só em termos de S, V e N. Ela está escrita em termos de T, S, P, V, μ e N. Se vocês descobrem quais são as equações de estado, ou seja, se vocês têm em mãos quem é a temperatura, a pressão e o potencial químico em função de S, V e N e substitui aqui, aí beleza, a gente vai ter uma equação fundamental. Mas essa expressão só vai ser uma equação fundamental se a gente conseguir escrever todas essas funções somente em termos de S, V e N. Mas essa daqui é o que nós chamamos de relação de Euler. A partir da relação de Euler, a gente consegue obter, e também daquela forma diferencial da energia, aquela lá em cima, da representação da energia, a partir da relação de Euler e dessa expressão, a gente consegue chegar também na relação de Gibbs-Duhayn. Qual é a relação de Gibbs-Duhayn? Bom, essa expressão daqui, a relação de Euler, me fala quem é a energia, a função energia em termos desses outros parâmetros. Então o que eu posso fazer? Tira a diferencial em ambos os lados. Por quê? Porque eu vou ter DU é igual a... Aí eu tenho que tirar a diferencial desse lado direito, e eu já sei quem é DU. Eu sei que DU tem essa cara daqui. Então, tirando a diferencial daqui, dessa expressão, e comparando com a diferencial da energia, quando a gente escreve a termodinâmica na representação da energia, a gente consegue obter uma nova relação, que é exatamente a relação de Gibbs-Duhayn. Então, olha só, tirando a diferencial aqui do lado direito, o que a gente vai ter? Aqui a gente vai ter regra do produto nesses três termos. A gente vai ter TDS mais SDT menos PdV menos VdP mais MiDN menos N, no caso aqui mais, N, Ndmi. Ok? Tira aqui a diferencial, regra do produto, porque é diferencial do produto. Agora, olha só, quem que é TDS menos PdV mais MiDN? Isso é exatamente DU. Então, eu posso cortar esses caras daqui. Portanto, a relação que a gente obtém, que é a relação de Gibbs-Duhayn, é que SDT menos VdP mais Ndmi é igual a zero. Ok? Então, temos aqui a nossa relação, que é chamada relação de Gibbs-Duhayn. Essa é uma relação diferencial. Assim como a gente tinha o DS e o DU, das representações da termodinâmica nessas duas grandezas, com uma diferença. Quando a gente tinha, por exemplo, o DU, eu vou escrever aqui o DU só para exemplificar, mas quando a gente tinha, por exemplo, o DU como TDS menos PdV mais MiDN, o que a gente tinha era, as diferenciais eram grandezas extensivas e os termos que acompanham, ou seja, as derivadas da energia, que são esses caras daqui, são grandezas intensivas. Nessa expressão, a gente tem exatamente o contrário. As derivadas são grandezas intensivas, e os termos que acompanham esses caras são grandezas extensivas. Ok? Mas, enfim, somente mais uma relação que a gente tem a mais para a termodinâmica, uma relação que é útil em diversos contextos, e por conta disso, está aqui apresentado, tanto relação de Gibbs-Duhayn, quanto relação de Euler. como relação de